Olá, meus amores, meu nome é Franci, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu trago esse modelinho de barrado pra vocês, tá? Ele é praticamente carreira única, mas é feito caseado separado. Caseado feito todo antes e depois o barradinho. Nele eu utilizo a linha Anne, Tex 295, com agulha correspondente de número 1,75, e vou trabalhar com um paninho de amostra. Gente, vou começar aqui com o caseado normal, tá? Aqui, ó, subo até a lateral da bainha, laço a linha e passo aqui por dentro, tá? Faço duas correntinhas, venho até o canto aqui e faço um ponto baixo pra fixar. Então, faço duas correntinhas, no furinho do ponto inicial, faço um ponto baixo. Sigo fazendo o caseado normal, tá? Com duas correntinhas e ponto baixo alongado. E o trabalho de hoje, ele é múltiplo de cinco, tá? Isso significa que a gente vai ter que fazer o caseado de cinco em cinco até o final, pra dar certo, porque cada motivo a gente vai utilizar cinco caseados. Pra não ficar motivo pela metade, chegando no final, é importante que termine de cinco em cinco. Por isso que ele tem que ser múltiplo de cinco, tá? Vou fazer em volta de todo o paninho, concluindo, volto pra mostrar a nossa primeira e única carreira. Pessoal, começando então aqui, eu vou fazer três correntinhas aqui, ó. Duas, três. Aí, eu laço a linha na agulha, pulo um caseado. Nesse próximo, eu faço três pontos altos. Um. Dois. E três. Aí, eu faço duas correntinhas. Uma, duas. Laço a linha na agulha, venho aqui e faço três pontos altos novamente. Um, dois. Três. O leque todo vai ficar dentro de um mesmo caseado, tá? Aí, faço três correntinhas. Uma, duas. Três. Venho aqui, ó, no final do terceiro caseado e faço um ponto baixo. Ó, tem que a gente já usou três caseados pra fazer essa primeira parte, né? O nosso motivo, ele usa cinco. Então, agora, aqui, eu vou caminhar, ó. Vou fazer duas correntinhas. E aí, eu vou vir aqui sobre esse ponto baixo. E vou fazer um ponto baixo. Caminhei até aqui. Tá? Ó, ficou assim a primeira parte. Agora, eu vou virar aqui e vou fazer seis correntinhas, tá? Faço aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Isso pra chegar no centro desse leque. Laço a linha na agulha, venho aqui dentro do leque e faço... Repito o leque, tá? Faço três pontos altos. Um. Dois. Faço duas correntinhas. Uma, duas, laço a linha na agulha, venho aqui e faço mais três pontos altos. Um. Dois. Aquele nozinho na minha linha atrapalha, mas eu não consegui desfazer ele. E três. Aí, faço três correntinhas. Uma, duas, três. Venho aqui dentro do intervalo e faço um ponto baixo. Tá? Ficou assim. Viro o meu trabalho aqui. Agora, eu subo com três correntinhas. Uma, duas, três. Vou fazer duas laçadas na agulha. Venho aqui dentro do leque e faço um ponto alto duplo, tá? Aqui, ó. Assim. Aí, aqui eu faço três correntinhas. Laço a linha na agulha, venho dentro do ponto alto duplo e faço dois pontos altos. Um. Dois. Dois. Dou duas laçadas na agulha, venho dentro do leque e faço ponto alto duplo novamente. Aqui. Assim. Subo com três correntinhas. Laço a linha na agulha, venho aqui e faço dois pontos altos. Fazer isso até totalizar quatro desses pontinhos aqui, tá? Faço dois pontos... Faço duas laçadas na agulha, venho aqui dentro do leque. Faço mais um ponto alto duplo. Tá? Subo com três correntinhas. Laço a linha na agulha, venho aqui dentro do ponto. Faço dois pontos altos. Um. Dois. Dou duas laçadas na agulha, venho aqui e faço mais um ponto alto duplo. Nosso último. Ó, tá ficando assim, tão vendo? Vou fazer mais um pontinho desses. Um, dois, três correntinhas. Laço a linha na agulha, venho aqui e faço dois pontos altos. Um, dois... Agora, eu vou dar só uma laçada na agulha. Vou vir aqui nesse intervalo, ó, que a gente fez anteriormente. E dentro dele, eu vou começar a trabalhar com pontos altos, tá? Ó, vai ficar assim. E eu vou fazer aqui dez pontos altos. Se teu ponto é muito solto, tu pode fazer menos, tá? Tu pode fazer oito, sete, como preferir. Como der certo também, né? Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Aí, venho aqui, ó. No final desse próximo caseado. E faço um ponto baixo. Tá pronto o nosso primeiro motivo. Ele vai ficar assim, ó. Bem diferente e bonitinho, né? E é um modelinho bem diferente mesmo. Vou mostrar mais um aqui pra vocês, tá? Vou fazer mais um com vocês. A gente vai iniciar como a gente fez esse aqui. Vou fazer aqui três correntinhas. Uma, duas, três. Aí, eu pulo um caseado, laço a linha na agulha. No segundo caseado. Começo a trabalhar um leque com três pontos altos. Um. Dois. Dois. Três. Faço duas correntinhas. Laço a linha na agulha, venho aqui e faço mais três pontos altos. Um. Dois. E três. Faço três correntinhas. Venho aqui no final do caseado e faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas agora pra caminhar até esse próximo caseado. E aqui, sobre o ponto baixo, faço um ponto baixo. Tá? Agora, ó, a gente fez a primeira parte, como ali, viro o trabalho, faço seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Laço a linha na agulha, venho aqui dentro do leque e faço três pontos altos. Um. Dois. Três. Faço duas correntinhas. Laço a linha na agulha, venho aqui e faço três pontos altos. Um. Dois. Três. Aí, faço três correntinhas. Venho nesse intervalo aqui e faço um ponto baixo. Tá? Segunda parte. E agora, a gente vai pra nossa última, né? A última carreirinha aqui do ponto. Então, eu vou subir com as três correntinhas. Vou dar duas laçadas na agulha. Venho aqui no centro do meu leque e faço um ponto alto duplo. Aqui. Aí, subo com três correntinhas. Laço a linha na agulha, venho sobre esse ponto aqui e faço dois pontos altos. Um. Dois. Dois. Dou duas laçadas na agulha, venho aqui sobre o leque e faço um ponto alto duplo. Subo com três correntinhas. Laço a linha na agulha, venho aqui e faço dois pontos altos no mesmo ponto. Um. Dois. Dou duas laçadas na agulha, venho aqui, mais um ponto alto duplo. Subo com três correntinhas. Laço a linha na agulha, venho aqui e faço dois pontos altos. Um. Dois. Dou duas laçadas na agulha, faço mais um ponto alto duplo. Esse é o nosso último ponto alto duplo que vai aqui, né? Ó, vão ser quatro pontos altos duplos. Subo aqui com três correntinhas de novo. Laço a linha na agulha, venho aqui e faço dois pontos altos. Um. Dois. Laço a linha na agulha, pulo pro intervalo aqui e começo a trabalhar com dez pontos altos daí. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Dois. Oito. Nove. E dez. Concluindo, venho aqui no próximo caseado, ó. Sobre o ponto baixo, faço um ponto baixo. E tá pronto mais um motivo. Como ficou? Usamos cinco caseados pra trabalhar um, cinco caseados pro outro. Temos dois motivos aqui. Então, pessoal, o modelo de barrado de hoje era esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo o que tu achou do modelinho. Compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo. E me ligada por assistir até aqui, tá? Beijo no coração de vocês e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.